Uma discussão terminou em Pancadaria, em um dos parques mais famosos do mundo, na Flórida. Essa confusão começou depois que uma das pessoas levou um empurrão na fila de um dos brinquedos e não gostou. Esse vídeo mostra os turistas brigando em frente às dezenas de pessoas. Segundo a impressa local, os seguranças do parque tiveram que separar esses grupos. Todos os envolvidos nessa briga também foram banidos do parque e não podem mais pisar ali dentro. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Lembrado. Parabéns. Olha. Eu passei embora em doisub Queridos. Você passei embora like frågorna cá.